Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo. Bom pessoal, este vídeo é uma sequência do primeiro vídeo que eu fiz tirando as dúvidas sobre o pente fino do INSS. Muitas pessoas estão perguntando, muitas pessoas estão tendo dúvidas e no primeiro vídeo eu deixei lá sete questões, sete perguntas e as sete respostas. E nesse vídeo farei a sequência de oito perguntas e oito respostas. Espero que uma delas tenha tirado a sua dúvida. E se fez isso, deixe aqui o seu joinha. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e vamos lá à primeira pergunta. Quem já passou por um pente fino pode ser chamado? O beneficiário pessoal que teve sua incapacidade reavaliada no pente fino anterior não está livre de ser convocado novamente, caso a sua última perícia pessoal tenha sido realizada a mais de seis meses, tá bom? A segunda pergunta. Idosos inválidos também poderão ser incluídos? O aposentado por invalidez com idade igual ou superior a 60 anos, no caso daquele que é 55 anos a 59 e a partir dos 60 anos estão fora, tá bom pessoal? A 60 anos não pode ser chamado para perícia, mas isso não impede a revisão administrativa do benefício para uma identificação de uma possível fraude ou irregularidade na documentação apresentada pelo segurado. No caso, eles não irão dizer a você que você está sendo, que seus documentos pessoais e médicas estão sendo revisados. E caso eles acham algum erro, alguma fraude, algum erro na documentação, com certeza eles irão convocar você, tá bom? Então, a terceira pergunta pessoal, quem mais tem chance de escapar da perícia? Quem mais tem chance de escapar da perícia? Também não pode ser chamado para a perícia médica, quem tem entre 55 e 59 anos de idade e 15 anos ou mais, ou 15 anos mais, recebe aposentadoria por invalidez ou é pensionista inválido, tá bom pessoal? Então, quem mais tem chance de escapar da perícia médica, quem mais tem chance de escapar desta perícia? Quem realmente não fará parte deste pente fino? Também não pode ser chamado para a perícia médica, quem tem entre 55 anos e 59 e 15 anos, mas recebe aposentadoria por invalidez ou é pensionista inválido. Quarta pergunta, quando as convocações serão iniciadas? O governo ainda não definiu uma data para começar a analisar os benefícios, tá bom? Então, como todos nós sabemos, já foi aprovado o bônus dos peritos, o recurso para os peritos começarem, mas até o momento ainda não tem uma data específica para começar, tá bom? Então, quinta pergunta, como o segurado sabe que está no pente fino? O INSS fará um aviso por meio eletrônico, como os caixas eletrônicos da rede bancária pelos próprios sites do órgão, como o meuinss.gov.br ou o inss.gov.br. Cartas serão enviadas aos beneficiários e, antes do corte da renda, haverá publicação no diário oficial. Sexta pergunta, o que fazer para evitar corte do benefício? Quem trocou o endereço deve atualizar o seu cadastro no INSS. Vale informar, telefone e e-mail para contato. Deve-se ainda organizar e conservar documentos que serviriam de base para comprovar o direito, com carteira de trabalho, com carteira de trabalho, anotações originais e carnês de contribuições. O beneficiário, por incapacidade, precisa manter o tratamento em dia e obter laudos e relatórios de exames médicos atualizados. Tá bom, pessoal? Então, você fazendo isso, você evita muitos problemas com o INSS. Tá bom? Então, vamos lá. A sétima pergunta. O INSS pode revisar benefícios concedidos há mais de 10 anos? O ato de concessão não pode ser revisado se o benefício foi concedido há mais de 10 anos, a não ser que o órgão de controle do governo descubra que houve fraude. E a oitava pergunta. Quanto tempo vai durar o programa de revisão? A lei aprovada pelo Congresso permite que o governo realize a varredura em busca de irregularidades e fraudes no INSS até o finalzinho de 2020, o que ainda renove o Pente Fino até 2022, caso haja uma grande demanda de revisões, que eles encontrem muitas fraudes, erros de cálculos e outros erros grotescos que o próprio INSS comete, não só os beneficiários, e sim os próprios analistas, os peritos e por aí vai. Então, vamos pedir a Deus que tudo ocorra segundo a vontade do Papai do Céu e que a ignorância do homem não prevaleça naqueles que realmente precise e que estão ali em busca da sua dignidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E se achar que este vídeo vale a pena, deixe o seu joinha, tá bom? Não acostumo muito a pedir este tipo de coisa aqui no meu canal, mas de repente me deu vontade e falei. Caso eu mereça, muito obrigada pelo pedacinho de tempo que me doou aqui, tá bom? Tchau! Tchau!